Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem curto, apenas para mostrar a vocês um recurso que eu achei bem interessante, que a gente pode usar para fazer alguns efeitos aí introdutórios nas nossas apresentações. Eu vou usar aqui curvas com o efeito chamado Beauty, que é o nosso modificador de construção e desconstrução de forma. Estou usando a versão 2.92, vocês podem usar qualquer versão para me acompanhar. Eu vou apagar o cubo e nós vamos adicionar na área aqui uma curva do tipo círculo. Eu vou entrar com essa curva no modo Edit Mode, perceba que ela é formada aqui por quatro segmentos, cada segmento tem dois pontos de âncoras que vão permitir a gente alterar o perfil, mas eu não vou mexer nisso. Eu vou fazer apenas uma cópia dela usando o Shift D. Está aqui a cópia, vou usar o Esc para ela ir para a posição original e vou usar o S de escala para aumentá-la, fazendo esse alongamento aqui, extensão. Agora eu vou adicionar um outro objeto, então vou vir aqui, Add, Círculo, vou usar o S de escala para aumentá-la um pouquinho, porém esse objeto eu vou usar aqui em Curve a opção Set Spline Type, vou modificar ele de curva BZ para o modo Poly. Ele se transforma nesse losango aqui, que é um polígono, e agora se eu voltar com esses objetos para Object Mode, nós vamos ter aqui uma forma de curva gerada lá pelo modo de edição. O que eu posso usar agora para poder fazer um efeito interessante? É usar o modificador Build. Então eu venho aqui em Modificadores, adiciono, eu não posso aplicar, tá? Eu só posso aplicar modificadores em malhas, então aqui eu vou usar para ele contribuir com o efeito, então vou usar o Beauty. Ele desaparece porque ele está utilizando o recurso aqui, que é o recurso de construção da forma. Então quando eu der o Player, esse é o modificador interferindo no resultado aí do efeito. Então ele está construindo a forma. Se eu quiser desconstruir, é só eu marcar essa opção Reversed. Então se eu voltar para o frame zero, ele vai estar com a forma construída e aqui ele começa a desconstruir. Ele faz o movimento inverso. Outra forma que eu tenho também é de usar a opção Randomize, onde ele pratica aqui o reverso, ou então o modo de construção, de forma randômica. Mas o que é que poderia melhorar esse recurso? É a gente usar formas nas curvas que nós aplicamos. Então a gente poderia vir aqui no painel de propriedades, usar a opção de geometria, para a gente usar a geometria desse objeto, a gente pode alongar. Veja que ele vai dar um efeito legal desse objeto aqui. Ele está usando aqui o recurso, deixa eu desabilitar aqui o Randomize. Vamos construir ele, fica mais fácil. Agora ele constrói as formas. Legal, né pessoal? Vamos voltar lá para a condição de materiais. Digamos que eu queira utilizar aqui, não o Extrude, vou zerar o Extrude, mas eu quero utilizar nesses objetos, vamos fazer com que ele apareça aqui totalmente. O modo Bevel aqui. A gente pode dar para o objeto, efeito, de formas perfilizadas. E essas formas a gente pode usar aqui o Profile ativo. Se eu diminuir aqui o Deft, vou aumentar, vou dar maior resolução, menor resolução. Eu tenho um efeito bem legal aqui nas formas. E usando o recurso do modificador, eu dou uma introdução aqui, que pode ser legal para uma apresentação, uma vinheta, até mesmo para um resultado aí no nosso trabalho. Bem legal, né? Fica aí a dica. Explore bem esse recurso, que eu tenho certeza que vocês vão ter muita criatividade aí, em relação a essas ferramentas. Quais? E aí Legenda Adriana Zanotto